oi che caralho, dá tudo que você tem, mete no chão e tira já Pandora esse outro fone dá para instalar WhatsApp, esse tipo é aquele que colabora né, leva, só vou levar Pandora vou levar isso para mim embora, caralho a unidade demora muito, ela sabe que eu tenho um compromisso, mas ela não chega como é que eu posso falar agora, aqui é só, mas ela está marquando se desvira Sim, Anaíra, como havia te dito, já estou nas proximidades, não esqueça que o camisina... Oxê, atapu, dá o telefone, dá o telefone. Amiga, demoraste tanto, você sabe até que eu tenho um compromisso, Oni. É, amiga, tenho uma novidade que quero te contar. Ah, mãe. Eu digo que o meu namorado me ofereceu. Amiga, roubou mais. Roubou, amiga, aquele é um gatuno, mas só amou ele. É, amiga, estás a poupar muito o teu namorado, esse relógio já está gasto, lhe manda roubar um outro relógio, assim mesmo está bom. Tem nova Pandora, né, está bem, até gostei, a Pandora é bonita. Mas pede-lhe para roubar outro relógio, esse relógio já não está bom. Aí, amiga, é isso. Quando vejo ele pediu para me oferecer um telefone, porque eu até estou a usar uma bomba. É verdade. Ele disse que vai roubar outro telefone que pediste. Pedi um Samsung. Porra, por hoje é tudo, agora vou passar na Lhambó. Porque já deve estar se cuidando com a Pandora. Samsung mais, amiga. Podias pedir-me um outro, Samsung o quê? Um Samsung S10, amiga. Também está na moda, bebê. É, duvido se ele vai conseguir roubar esse telefone, mas já estávamos bem, né? Não, vai conseguir roubar. Eu até sei que ele é um bom gatuno. É verdade. É, amiga, falando nele, olha, ele está a chegar. Não desisto, amiga. Não desisto, amiga. Muito obrigado, meu gatuno favorito. Eu te amo muito, amor. Esse telefone acabei de roubar hoje numa zarada. Xiii. Se não é que ele quer soltar a minha nem hoje de manhã. Xiii. Porra, vou te calar. Hoje de manhã, baby. Muito obrigada, meu amor. É, meu conhado de luxo. Não podes também roubar um novo telefone para a amiga da tua namorada. Na verdade, esse telefone também já dá tanto trabalho. Já estou com ela há muito tempo. E você, é o gatuno favorito da minha amiga. Podias também ver essa situação da amiga da tua namorada. É, amor. É verdade. Não podes roubar um telefone para a minha amiga. Tá, tá bem, amor. Vou ver se faço isso. Ainda hoje te dou uma resposta. É, meu amor. Por isso é que eu te amo muito. É, meu conhado de luxo. Só não podes demorar então muito tempo. Este telefone já está a me dar muitos problemas. Tem problemas de rede, tem problemas de bateria. Depois a bateria interna. Acrescentar um outro rápido, já. Ah, tá bem. Quando eu vou fazer isso? É verdade, amor. Por isso é que eu te amo. Te amo muito, meu ladrão, meu gatuno. Me excitas mais quando roubas, bebê. Também te amo, velho. Amor, aí está a vir alguém a correr. Eu também tenho tempo. Ei, amiga, vê se você morre. Eu acho que tem que espada. Ei, amiga, entendeste alguma coisa? Eu não entendi nada. Eu também não entendi, amiga. Eu acho que eu estou falando que ele me ofereceu. É do moço. Achas que é do moço? Deve ser, né? Deve ser, amiga. Ele é muito gatuno. Ei, moço. Muito obrigada por chegarem. Olha, ele estava mesmo a nos assaltar. Porque acho que vem. Nós não conhecemos o moço. Mas também deixa de conta como. Muito obrigada, moço. Muito obrigada mesmo. Ele roubou também a minha irmã mais cedo. Ele também estava para nos assaltar. Então ele mesmo é gatuno. Ele é um grande ladrão. Ai, meu Deus, meu coração. Obrigada. Ai, muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, moço. Fiquem calma, hein? Também, muito obrigada. Fiquem calma, velho. Fiquem calma, velho. Fiquem calma. Fiquem calma.